Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no GTA V Mods e hoje estamos com essa Ferrari SF90 E quem pediu esse carro foi o Natan Marafon, o comentário dele foi o comentário que recebeu aí É maior quantidade de curtidas, então por isso o comentário dele foi escolhido, beleza? E lembrando, se você quiser ver algum carro aqui na série Mods é só você comentar aí e pedir para a galera curtir o seu comentário, fechou? Estamos aqui galera com o Trevor, o Trevor já está aqui meio que caracterizado para fazer aquela confusão com a polícia E eu estou pensando em fazer um assalto ao carro forte galera, que agora eu instalei um mod de carro forte Então está bem mais fácil para a gente fazer os assaltos ao carro forte, fechou? Olha a Ferrari, vamos dar um 360 nela aqui, olha que carro lindo galera E lembrando tá, esse carro já está todo modificado, blindagem, pneu, a prova de balas Então está tudo certo para a gente fazer aquela fuga insana na polícia, fechou? Vamos entrar aqui na Ferrari Nossa, olha isso mano, estamos juntos aí, Natan Marafon, ele sempre aparece aqui na série Mods Estamos juntos aí Natan, olha isso galera, o Mod está muito bem feito Olha isso mano, vamos ver o ronco Meu Deus do céu mano, isso aqui está turbo, está mexendo em tudo Transmissão, esse carro aqui com certeza deve pegar mais de 300 por hora, eu acho que deve pegar tá galera Vamos saindo aqui bem devagarzinho do estacionamento para a gente não bater esse carro E eu já vou acionar aqui para spawnar um carro forte aqui perto tá O mod ele faz exatamente isso, a gente aperta o L e aparece um carro forte Meio que pega a localização né, do carro forte Então força o carro forte a aparecer Isso ajuda demais para a gente fazer assalto E lembrando, tem tempo ainda tá galera, a gente tem 2 minutos para chegar perto do carro forte Porque senão o carro forte pode entrar até no banco Então vamos agilizar aqui Meu Deus do céu mano Bora, 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 bora Aquela esticadinha, vambora Olha isso galera, meu Deus do céu Caraca, pegou 200 e nem ficou vermelho ali Galera, esse carro aqui vai dar trabalho para a polícia Uma coisa que eu percebi dirigindo ele galera Opa, 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 chegamos perto do carro forte Uma coisa que eu reparei galera, dirigindo ele É que ele tá bem ruimzinho de curva Ele tá pesado para virar Então a gente tem que tomar mais cuidado ainda Mano, tem tempo, o tempo já sumiu Porque eu tô perto do carro forte Tô pensando aqui o que a gente vai fazer Ó o caminhão, entrando sem seta Porra, parecendo uns caras da minha cidade Bomba adesiva né galera, não tem jeito Eu já tô pensando em parar o carro forte aqui O problema é que dá muita treta né Mano, dá pra gente fazer uma confusão aqui Porque, lembrando Ah mano, pelo amor de Deus O NPC parou na frente da Ferrari Pra poder tirar foto Nossa senhora Calma, calma, calma Relaxa polícia Relaxa Relaxa polícia Relaxa Relaxa polícia Mano, a gente vai ter que agir um pouco mais rápido Usando esse efeito mesmo aqui do Frank Do Trevor né, na verdade Minha vida já tá horrível Já explodi aqui Pega o dinheiro A gente fica meio que invencível né rapaziada Tem outra arma melhorzinha não? Só arma fuleira velho Pega essa aqui então Galera, já deu quatro estrelas Acho que não vale nem a pena mano Entra na Ferrari Vai, 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 vai Vai embora, vai embora Não vai dar pra tretar não Vamos sair daqui Vamos sair daqui Meu Deus do céu Nossa galera do céu A polícia tá insana Se não fosse o efeito do Trevor A gente tava muito ferrado Pior que são dois helicópteros né O problema são os helicópteros Opa, 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 opa Olha o nega, olha o nega, olha o nega Ah mano, os helicópteros ainda tá me vendo Tá atirando aqui em mim Galera, vamos sair dessa região mano Vamos lá pra quebrada das gangues Vamos pra quebrada das gangues Passa, 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 passa Direto, 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 direto Mano, a gente já tá conseguindo dar um perdido aqui na polícia Esse carro eu não posso acelerar muito Eu só vou poder acelerar ele em uma reta Porque o freio dele tá muito ruim Parece que essa Ferrari não tem freio, cara Desce, desce, desce aqui Desce aqui, desce aqui Segura, segura, segura Olha a SWAT, olha a SWAT, olha a SWAT Já, hein Freia, freia, freia O carro não tem freio não Mano, corre muito Corre muito, corre muito, corre muito Boa, boa, boa Já soltei aqui pra cá Pra gente dar aquele nega Arrumado na polícia Segura, 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 segura Desce aqui, ó Vai devagar Tem que ir devagar aqui Não sei se esse carro dá pra passar aqui, velho Nossa, já tava até dando um perdido aqui, galera Mas a Ferrari é um carro muito baixo, mano Beleza, solta pra cá Ó, tem um helicóptero esperando ali praticamente, ó Filha da mãe Isso, vai direto Vamos seguindo a linha Nossa, esse carro é muito engessado, mano É um carro muito bonito Mas aqui no GTA V ele tá muito mal preparado Galera, parece que o carro, sei lá, mano O carro é muito engessado A polícia viu a gente ali Nossa, a gente tá com a faca e o queijo na mão, né Pra dar fuga na polícia Mano, a gente deu perdido já ali Ah, mano, quem me viu, velho Galera, vou tentar esconder o carro aqui Mano, sem condições pra esse carro, galera A dirigibilidade dele tá muito esquisita Muito esquisita mesmo Até que a blindagem dele tá boa Porque, ó Ficou só uns arranhadinhos e uma sujeira Até que nem a marca do tiro da polícia ficou ali Galera, eu vou esperar pra ver se a gente consegue dar fuga aqui mesmo Que loucura, mano Ferrari, qual é a Ferrari que é essa? É uma FS90 Acho que é alguma coisa assim Agora eu não tô lembrando o nome Espero que a polícia não venha aqui em cima, hein Vamos ver, vamos ver Ai, caraca A polícia bateu aqui do lado, mano Ah, conseguimos, galera 187 mil 187 mil Que tinha no carro Ford Mas, meu Deus do céu Mano, esse carro aqui tá muito perigoso, né O bicho é muito brabo, galera O que a gente vai fazer? Vamos fazer o speed test E eu já chuto, tá? Esse carro aqui, com certeza Vai pegar uns Mano, eu acho que uns 400 km por hora Esse carro pega, tá? Tá muito nervosinho Esse carro... Ai, caraca, não bate não Nossa senhora Caraca, foi quase Vamos ali Vamos aqui na Los Santos Ah, acho que não precisa arrumar, né, galera Ele tá só com alguns arranhados, ó Olha o arranhado que deu aqui em cima Aquela hora que a viatura, né Passou por cima Tá tranquilo Vambora O que a gente vai fazer? Vamos Vamos na avenida, né Deixa eu marcar a avenida aqui Pra gente fazer aquele speed test Já pode deixar aí nos comentários A velocidade que vocês acham que esse carro vai pegar Eu já chuto aí 400, né Falei já 400 km por hora Mano, que navira esse carro Eu já vi um carro desse, galera Já vi não Já vi em vídeo, né Lá em São Paulo Tem uma preta Com roda preta Que é a coisa mais linda do mundo, mano Muito bonita mesmo Eu acho que é igual essa aqui mesmo Nossa, esse carro deve custar uma fortuna aqui no Brasil Deve ser casa aí dos 5 milhões Certeza Deixa eu ver o interior dele É o interiorzão dele Nossa, isso é bonito demais Beleza, galera Chegamos aqui no local Pra gente fazer o speed test Só que pra gente ter uma velocidade mais exata Eu vou desabilitar aqui Os carros, tá Beleza, galera Tirei aqui todos os veículos já Da cidade Pra gente ter um Um speed test mais exato E vambora Eu chuto 400 km por hora Let's go Já foi Nissan Meu Deus do céu 150 200 km por hora 300 330 350 Mano, o que que é isso, véi? 389 423 Mano, bateu 400, véi 450 km por hora Lembrando, esse carro tá todo modificado 473 Mano, será que ele vai pegar a velocidade da LaFerrari, véi? A LaFerrari pegou 500 km por hora E essa aqui já pegou 500 km por hora Antes de chegar lá e ir pra Leiton Bay 500 km por hora O jogo vai bugar Meu Deus, eu morri Meu Deus do céu O que que foi isso, véi? O que que foi isso, galera? A velocidade desse carro tá absurda, mano Absurda, rapaziada E eu Antes que a galera fala, né? Esse carro aqui eu coloquei Google Mod, né? Porque se bater E também Pra mim não morrer Então por isso que não aconteceu nada O jogo vai bugar, véi Que carro é esse, mano? Galera, o carro mais rápido Que eu já peguei aqui no GTA V, tá? S Mano, se eu não me engano É uma SF90 Galera, o carro pegou 500 km por hora, mano Antes de chegar em Paleto Que absurdo que tá isso aqui O jogo buga, mano Não tem jeito O jogo buga Ó, 400 km por hora Aí vai desenvolvendo muito rápido Pra chegar nos 500, ó Mas ali tem uma curva muito fechada Ali na frente Que que é isso, cara? Agora ele custou chegar nos 500 Nossa Ah lá, o jogo buga, mano Não tem jeito É a velocidade muito absurda Na hora que você bate Nessa velocidade, né? O jogo buga A gente vai ter que fazer voltando Já vamos fazer voltando, já Já estamos a 250 Trezentão já pegou Ele tem nove marchas Que isso? 400 km por hora 423 Ele demora a chegar nos 500 Nos 400 ele chega muito rápido Tá desenvolvendo, ó 460 já O problema é essa curva aqui, ó Nossa Não dá Não dá É mais fácil a gente fazer voltando Galera Mas ele ultrapassou a marca De 500 km por hora Isso é muito pra esse carro Isso aqui é muito Sem condições, galera É muito rápido Acho que é a primeira vez que a gente pega Um carro que Pega essa velocidade Você tá maluco Que absurdo Que tá isso aqui Vou dar uma segurada nele A gente vai Vou tentar fazer o speed test Voltando aqui Já dá uma Já dá a volta Let's go 300 km por hora Não é por nada não Mas depois eu quero pegar um Bugatti Eu vou turnar o Bugatti Até o talo E ver se o Bugatti Pega Trapassa os quilômetros Uns 500 km por hora Aqui já tá 430, velho 450 Olha lá Ele vai só aumentando a velocidade 7,5 4,80 Vai ter pista Se não ele pegava 500 km por hora De novo Aqui acabou Ó, pegou Pega muito rápido Que que é isso, galera? E esse carro aqui Pra mim Ele tem velocidade infinita Tá? Que loucura, mano Mas é isso Fuga concluída com sucesso Até que a fuga Eu consegui bolar uma fuga Mais calma hoje Porque esse carro aqui A dirigibilidade dele É muito difícil, mano Muito difícil mesmo Mas é isso, rapaziada Vou finalizando então Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Até aqui, velho Não é por nada não, viu? Esse aqui Na minha opinião Passou a LaFerrari Que a gente pegou Ele pegou 500 por hora Antes de chegar E paletou bem Então pegou Uma velocidade absurda aqui Mas é isso Eu vou finalizando então Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Até aqui E é isso, galera Falou E fui Tamo junto aí O Nathan Marafon Que pediu essa Essa Ferrari espetacular Tamo junto aí Nathan Marafon É isso aí, galera Agora sim Eu vou finalizando Falou E fui